Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje eu estou nesse valão aí, ó. Não, não estou ainda não, vou. Está eu, Raí, lá, o Linhares da Pesca. Tiagão aqui, ó. Tiagão bruto, hein. Vamos botar para apocar aí hoje, galera, no peneirão aí, ó. O peneirão já está aí. Então acompanha o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o like e bora pescar. Partiu na primeira peneira. Rapaz. Agora vou espantar o vídeo. É, aqui já está na lama, viu? Vai lá, Raí. O bacan é mato aqui. Será, Tiagão? Já pegou no peixe? Aqui ainda, vou jogar para dentro. Olha aí. Aí. Acho que não entrou não. Será, Raí? Vê, rapaz. Vai lá, tu vira. Ela estava vindo para lá de cá. Voltou? Aqui, rapaz. Essa marrela, ela não está não, velho. Hã? Tá, tem peixe aí. Ó, olha o tamanho da praneira. Não, a marra tu virou, ela está aqui. O maribundo aqui na cabeça. Birimbundo? Primeira peneirada, já chegou arrebentando. Primeira peneirada, dois peixes. Pra ele aí. Cadê o cambute? O cambute está aqui. Onde está aqui? Vê, cadê, cadê, Tiago? Esse aqui é pequeno, né, Tiago? Vai levar não, né? Eu tenho. Aí, galera. Mas está aqui, Tiago. Espera. Está não. Rapaz, será que não? Está não. Está não. Está aqui, ela desceu. Essa aqui é outra. Aqui não vai muito mais não, Raí. Levanta aí. Pode levantar. Rapaz, a bicha ficou escondida, paradinha debaixo do... Aqui. Olha tu virona. Olha, está crescendo. Aí, olha. Começou a crescer. Vou pegar essa, Raí. Olha, Raí, tem uma filhote aqui. Tem muito filhotinho mesmo. Tem, vai levar, Raí? Bota lá embaixo. Hã? Bota lá embaixo. A tela está pequena. É, bicha difícil de pegar. É assim, olha. Sem... Vai lá, Raí. Olha. Não pode apertar ela, não, ela corre. Vou soltar ela aí, Raí. Olha aqui. Show de bola. Olha o tamanho. Vai saber que é traíra, né? Pode ir. Rapaz, ela deu uma cacetada na rede. Pode, pode levantar agora. Será, Tiago? É. Será? Traíra não vai muito fundo, não? Tá não, hein? Tá. Vai lá aí. Olha a beleza. Aí. Aí. Fechei esse. Vão guiar. Aí. Ah, cuidado do ferrão, hein, Raí. Vão guiar. Vão guiar mesmo. Bonito, hein, Raí. Vão guiar. Aí. Vai levar, Raí? Acho que é o segundo que pega aqui, né, Raí? Vai levar, não? Não vai levar, não. Leva aí, botando lá pra ficar bonito. O lago tá cheio de predador. Então, só, aqui, ó. Saquinha aí. Vindo aqui que vai dar os brutos. Pode ir, você vai na frente. Fecha, fecha o primeiro. Ok. Já é só não, né? Ó, cara, tá vendo aí? Tá, mãe. Rapaz, bonita, hein? Hum, show. Bonitona, né? Bonita. Nossa, bonita. É, doido pra você... É... Vai, vai, vai. Olha, olha. Olha, olha. Subata, já viu? Desconto aqui da rede. Viu, Thiago? Já. Tá bom, Raí? Levante. Olha lá. Foi o quê? Ficou na areia. É? Nem vi. Ó, ela tá virando aí. Olha aqui. Tomou? Rapaz, agora... Agora aqui pegou o grande, hein? Olha lá, com um baquinho aí, que eu falei. Tumbaca, vai levar, Raí? Ó, duas, a outra aí. Tumbaca? Não, quero não. Aí, galera, ó. Tumbaca. Tumbira, vai. Tumbira, vai. Vai. Linda. Vai, vai. Aquele vai salvar o frito de hoje. Isso aí. De tamanho aqui pra cima. Também tem peixe pulando aqui dentro do mato. Foi o que bate a mão aqui. Não. Aqui é o que eu vi que... O que foi peixe pulando mesmo. Mas pode levantar, tá dando peneirão. Tá mesmo, ó. Olha só, tamanho de tambute. Tamanho. Tambute. Ali. Aí, tudo arregaçado. É, tem que falar isso agora. Isso aí vai pro frito, hein? Isso aí vai levar. Depois daquela fritada que nós fez. Partiu, partiu. Vamos pegar. Vai não, Raí. Não vai não, tá na lama aqui. Levantar pra ver. Nossa, a mara de lama é muito grande ali. Aí. Opa! Olha o tamanho, cara. Aqui é grande. Ah, curou eu. Jogou, Raí. Jogou o camarão na minha mão. Linda, hein? Segura, Raí. Essa aqui é bitela. Essa aí, você já sabe, né? Vai pro frito salvar o frito. Pra salvar o almoço, né, Thiago? É. Se não... Vê o peneirão comer energia, viu? Cê é doido. Não vou não. Vamos esperar o Raí? Vamos esperar o Raí. Funcionou. Rapaz, carazona, bonita. Pode serra pro depê. Uhum. Que a tendência é descer. Não vai. Aí, não tem lama não. Calma aí, calma aí, Thiago. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Lama tudo. Tá, mãe. Vai ter um peixe aqui, hein? Lama, hein, Thiago. Tem não, Thiago. Tem a cara. Tem a peixe aí, ó. Carazinha. E aí, lindinha. Show. Agora o camarão tem uns brutos, hein? Só que... Vamos catar uns aqui, né? Catar pra salvar o... O frito, né? Galerinha, vamos fazer aquele fritado aqui agora, ó. Saiu o linhagem da pesca aqui. O Thiagão tá ali pra baixo pescando. Vamos comer o peixinho frito com camarãozinho. Ó. Tem... Tem tudo quanto é peixe aí. Tem camarão. Filé de cambute. É. Filé de cambute, galera. Nós pegamos lá no peneirão, ó. As traíra. E tem camarão também, né, Raí? Tem que tá ali. No outro lado. Tem que pegar lá. Vídeo vai... O frito vai ficar top. Manhã já tá esquentando. Esquentando aí. Rapidinho esquenta. Fazer um frito, né, Raí? Pra recuperar as energias, né? Bater um rango aqui. Daí a pouco pescar de novo aí, galera. Vai ficar ruim, hein, Raí? Camarãozinho tá aqui, galera, ó. Aí, já tá quente, hein? Bichinho é forte, né, Raízinho? Cozinha tentada. Minhaja da pesca hoje é o cozinheiro. Rapaz, eu tô cozinhando direto agora, né? Aí, ó. Masterchef. Bora lá. Esse barulhinho é top, né? Esse é. Tá cheirando, hein? É o chassamute. É o chassamute, né? É o chassamute. Só o filé. E o filé, rendeu mais. Top. Aí, tá quente, hein? Fogãozinho, rapaz. Fogãozinho é bom, tá? Rapaz, tá vendo? Esse aqui é diferenciado. Aí, a gente já tá. Tá mudinho contra? Aonde, já é? A variedade lá no canivete. Isso aí, ó. Tem as linhagens aí, ó. Você vê o fogãozinho desse? Top demais. Isso tá aprovado, hein? Aí, você mostrou ele aí, ó. Esse aqui é diferenciado. É mais boa. É compacto. Show, galera, ó. O gás fica ali dentro, ali, ó. Fica ali dentro, aqui, ó. Ó lá, ó. É top, galera. Se fazer uns fritos assim, isso é doido. Ó lá. Tá fritando já. Tá, não tô dizendo. Rapaz, tá cheiroso, hein? Tá ventando. Tá. Pra você ver, né? Se não tivesse ventando, tá fritando mais rápido ainda, né? Esse pamutezinho vai tá gostoso, hein? Vai tá bom, hein? Rapaz, essa pamutezinha tá bonita, hein, Raíssa? Esse aqui tá. Só o filézinho. Fogãozinho bota atorando, menino. Vem, vai, tá. Pra aí, né? Carazinha, né? Carazinha. Pra aí, várias diversidades de peixe, né? Tem tuvira. Tem tudo pra cada gosto, hein? Tem tuvira, tem... Tassamute, tem cará e camarão ainda, né? Tem camarão. E aí, galera, ó. Tá fritinho. A panela aqui, ó. Aí, tá cheirando aí, ó. Rapaz, esses filézinho do cambute, galera. Ah, o cabute tá cheiroso. Tem muita gente que despreza esse peixe, né, Raíssa? Né? A maioria das pessoas, né? É complicado de limpar. É. Fala a verdade que o Raíssa passou a perda ali pra limpar esses cambutes, mas eu te falo, tá bonito, hein? Ficou só o filézinho. Opa! Tá pegando fogo, bicho. A banha tá pipocando aí, galera. Rapaz, Raíssa tá com a cara de tá ruim. Hum! E aí, ó. Baixar o fogo aí. Aqui? Pra cá? Tá lá? Pra cá? Pra cá? É. Aí. Aí? Aí, galera. Agora é o camarãozinho ali, ó. Hum! Já ficou vermelhinho já, aí. Rapaz, vai tá ruim, hein? Esperando, vou te falar. Vai dar pra ninguém. Vai, não. Nem cachorro come, né, cara? Come, não. Nem cachorro come. Nem cachorro come. Nem cachorro aqui, né? E aí, Raíssa. Esse vai ficar... Esse vai ficar... Esse vai ficar... Esse vai ficar bonito aí, Raíssa. Agora é que a gente vai me ver. E aí, Ninhaz da Pedra. Só botar a champo peixas, Rai? Só botar no cantinho, né? É, pode botar no cantinho. Aí, galera, ó. Esse branquete tá aí, ó. Caiu! Aí a panela. Oho! Aí, ó. O Thiagão deu essa varinhazinho aí, ó. Até agora não é esquecendo nada não, hein? Não. Rapaz, é mesmo, hein? Aí, ó. Farofa? Fazer com o camarão, Rai? Farofa. A culé de pau lá, filho de Deus. Marra aí, a culé, raí. A culé de pau. Rapazinho, impressionante. Não faltou nada, hein, Raíl. Nada, velho. Tô com medo. É porque eu tô junto hoje, rapaz. Lembrei de vocês tudo, as coisas. Olha. Mas também tem uma semana que eu tô botando as coisas no carro. Tá. E tem um mês que eu tô falando que eu venho aqui. Paco de pau aí, ó. Olha aí. Minha adaptação dentro da farofa aí, galera. Eita. Eita. E tá com cara que vai ficar bom, hein. Bora comer? É, galera. Bora comer, bora. Então, Thiago, pega um pedação aí logo pra você mandar ver logo aí. Obrigado. Deixa eu ver quem eu vou querer aqui. Tá 10 minutos escolhendo igual o último vídeo. Raíl tá no camarão lá. Galera. Olha aí, ó. Tudo de boa. Nós vamos comer um peixinho aqui, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje aí, ó. O Thiagão tá comendo peixe aí. Linhares da pesca aí também. E, galera, continua aí no canal que nós vamos fazer um vídeo ali embaixo depois. Mas vai ser no canal do Linhares da pesca, galera. Tem um valão ali que tem muito peixe. Peixe batendo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Aquela traíra desse vídeo era de lá. Isso aí. E o Sassamute também. A traíra nós não mostramos, não. A traíra nós não mostramos, não, galera. Mas pegou uma traíra ali e abriu o anzol do Thiago aí. Valeu? Então, acompanha no canal do Linhares da pesca. Aqui na descrição. Isso aí. Vai estar na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.